Mulher 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 Eu não adeus, me lhes me agapas Eu não adeus, me lhes me pônas Eu não adeus, me lhes me agapas E se me olhando, se o meu coração me queres Eu não adeus, eu não adeus Eu não adeus, eu não adeus Eu não adeus, me lhes me pônas Eu não adeus, eu não adeus Eu não adeus, me lhes me agapas Eu não adeus, eu não adeus Eu não adeus, eu não adeus Eu não adeus Eu não lhes... Me lhes me acapes, eu não lhes... Me lhes me pônes, eu não lhes... Me lhes me acapes e se me fios... Toe o meu coração, você não lhes... Eu 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 não lhes...